Música Neste período final do ano, é o momento que os parlamentares definem a destinação dos valores das emendas impositivas a entidades, organizações e órgãos públicos aqui da cidade. Com o objetivo de explicar para as assessorias dos 21 vereadores aqui da casa, a assessoria técnica aqui do Legislativo Municipal realizou um treinamento sobre as emendas impositivas. O treinamento ocorreu na manhã do dia 4 de novembro, no plenário Coronel Valença. A servidora da casa e integrante da assessoria técnica do Legislativo, Elisângela Carvalho, fala sobre o objetivo da atividade. Nós fizemos esse... já é uma tradição da assessoria técnica, né? Sempre quando se aproxima, quando chega o projeto da lei orçamentária, é nós fazermos um treinamento, uma capacitação com os gabinetes, para que eles apresentem, tenham conhecimento do projeto de lei, da lei orçamentária, e apresentem as emendas impositivas. Então, é uma forma de mostrar, de apresentar para eles o cronograma, né? Que a Comissão de Orçamento e Finanças preparou. E também o regramento, né? As novidades, atualizações do regramento das emendas impositivas. As emendas impositivas são indicações no orçamento do município, feitas anualmente pelos vereadores. Atualmente, o valor de todas as emendas tem como limite máximo 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto da lei orçamentária. Cabe destacar que metade desse percentual deve ser destinado obrigatoriamente a ações e serviços públicos de saúde. A nossa lei orgânica, né? Ela prevê 2% da receita corrente líquida para as emendas impositivas. Isso é em consonância com a Constituição Federal, né? Por simetria. Então, de 1,2% da receita corrente líquida passou para 2%. Então, nós tivemos esse crescimento de valor para as emendas. E também nós já temos, a outra mudança é que nós temos conhecimento já desses valores desde o início do ano, né? Porque ela é baseada na receita corrente líquida do ano anterior. Então, esse valor, ele já é conhecido da Câmara e nós podemos trabalhar com esse valor já, com esses montantes já durante todo esse ano. Durante o treinamento, foi anunciado aos participantes que a Comissão de Orçamento e Finanças irá promover audiência pública para debater e tirar dúvidas da comunidade sobre as emendas impositivas. A plenária está marcada para o dia 22 de novembro, às 6 da tarde, e acontece na Câmara de Vereadores. Música 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 Música